O Sócio Canta com muita alegria O Sócio que é sócio Tem sempre as cotas e um dia O Sócio que é sócio Tem sempre as cotas e um dia No fundo o que eu queria dizer Temos que por um inferno perder No fundo o que eu queria dizer Temos que por um inferno ferver Lindo Bonito Lindo Bonito O Sócio que é sócio Canta com muita alegria O Sócio que é sócio Canta com muita alegria O Sócio que é sócio Tem sempre as cotas e um dia O Sócio que é sócio Tem sempre as cotas e um dia No fundo o que eu queria dizer Temos que por um inferno ferver No fundo o que eu queria dizer Temos que por um inferno ferver No fundo o que eu queria dizer Temos que por um inferno ferver Todo o que eu queria dizer Obrigado.